E aí galera, espero que esteja tudo bem com vocês porque eu, eu tô extremamente feliz, olha só isso, se liga, tá vendo aqui na minha mão? Sabe o que é isso gente? É o resultado de 4 dias farmando por 6 horas diárias, é sério, tá aqui gente, consegui a Doom Reaper, a espada que eu falei pra vocês que eu tava farmando Minha conquista do mês de fevereiro, né, já começou muito bem pra mim com essa espada que completa o meu set Além dela eu também tô usando outro item raro, né, desse set que é consideravelmente raro, vamos dizer assim, né, que é a Heated Shoulder Plates, essa ombreira aqui E se você quiser saber como também pegar essa espada, eu vou deixar linkado no final desse vídeo o nosso vídeo anterior Onde eu mostro a dungeon e os locais onde você vai encontrar os Doomwood Chests Pra que você tente também pegar essa espada que, olha, não diz que não, é bonita, vai, é bonita sim E eu não podia deixar de agradecer aqui ao pessoal da minha guilda, a Griffin's Honor, que teve comigo nesses 4 dias de farm praticamente o tempo inteiro Ao Leaf The Game, que ficou lá na porta, ao Daniels, ao Nort, enfim, toda a turma aqui me ajudou a encontrar os bairros raros Que culminaram nesse set aqui que eu tô usando e eu tô super satisfeito Dito isso, bora pro vídeo de hoje Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Hurt E gente, o negócio é o seguinte Eu vi por aí que de algum tempo pra cá, uma brincadeira vem se tornando muito popular Vários vídeos vêm surgindo sobre isso Que é de montar tier list sobre assuntos aleatórios Tem tier list de personagem de jogo, de personagem de anime, enfim, de várias coisas por aí E como nessas últimas semanas eu venho me dedicando a coletar itens raros no EQ3D Eu pensei, por que não fazer uma tier list com vários dos itens raros De acordo com a dificuldade que eu tive ou que eu tô tendo pra pegar eles E aí eu pensei em gravar isso pra vocês Inclusive, algum tempo atrás o Hellimod, que é um youtuber internacional de EQ3D Fez uma tier list com os criadores de conteúdo relacionado ao EQ3D no YouTube E me colocou no tier Spanish só por não entender o que eu falo Hellimod, eu nunca vou te perdoar por isso Mas vamos lá E antes de começar eu quero deixar claro que não estão aqui todos os itens raros do Adventure Quest 3D Até porque são muitos E tem alguns até que geram uma certa discussão Porque tem gente que diz que é raro Tem gente que diz que não é raro Eu fiz recentemente uma lista que tá fixada agora lá no meu Twitter Inclusive me segue lá Mostrando os itens que eu e alguns dos meus amigos consideramos raros A gente tentou fazer disso uma lista definitiva, pelo menos por enquanto, né? Afinal a gente atualiza com determinada frequência ela Mas ainda assim tem gente que diz que falta um determinado item Tem gente que diz que a lista não tá certa porque tem um item que não deveria tá aí Mas sei lá, até a gente ter uma lista definitiva publicada pelos próprios desenvolvedores Vai ficar nessa conversa Então eu separei aqui somente alguns dos mais conhecidos Dos mais populares e mais procurados Pra compartilhar com vocês a minha experiência, ok? A gente vai começar com a Wicked Joke Que é uma espada que pode ser obtida em Doomwood E dropa dos Stoic Gargly Eu vou colocar ela como bem de boa Porque é muito fácil de pegar essa espada É só chegar lá e ficar matando várias vezes a Stoic Gargly até a dropar Não tem nenhum desafio É só mesmo questão de tempo Com certeza você vai conseguir dropar ela se você for lá Ficar insistindo em matar a Stoic Gargly E aí tem a King's Ransom Nossa, a espada dos meus sonhos Como eu quero a King's Ransom Gente, vocês não tem noção Só que como as dungeons que a gente precisa concluir Pra conseguir as chaves raras que a quest pede São escaladas atualmente Tá bem difícil conseguir essa espada aqui E vale lembrar que cada uma dessas duas chaves que a quest pede Tem o drop rate de 0.5% Então sei lá, será que a gente pode dizer Que essa espada tem um drop de 1% Só que dividido por 2 é confuso É uma quest bem única, né? Então por essa dificuldade toda Eu vou colocar a King's Ransom Obviamente como um item extremamente difícil de se conseguir E não vale discordar É muito difícil O nosso próximo item é uma espada Que eu levei 6 meses pra conseguir É sério, eu acho que ela lançou em março ou abril do ano passado E eu fui pegar ela já quase no final do ano A Legend Soul Brand Eu falei sobre ela aqui em vários vídeos E eu vou colocar ela em Pode levar um tempo Porque a gente só precisa ficar insistindo também, né? Lá na Arena of Souls Apesar de não ser um boss que spawna Com uma frequência certa de tempo É necessário ficar matando os monstros Em várias raids até ele aparecer E mesmo que eu não saiba exatamente O drop rate dessa espada Também é certo que a gente consiga ela insistindo bastante Mas claro, vai demorar bastante O próximo item da nossa lista É uma espada que eu considero ser a espada mais rara do Adventure Quest 3D Mas você pode discordar tranquilamente Eu estou dizendo que eu, o Hurt Acredito que essa seja a espada com o drop rate mais baixo E com a maior dificuldade pra se obter A Midas Curse 0,001% de chance de se conseguir ela Ou é 0,01? Não sei Mas enfim É bem difícil Então, obviamente Eu vou deixar ela aqui do ladinho da King's Ransom Como extremamente difícil Eu levei 8 meses pra conseguir ela Mas quando eu digo que eu levei 8 meses Pra conseguir a Midas Curse Não significa que eu fiquei 8 meses seguidos Indo na dungeon Não Eu ia uma semana ou duas Aí chegava algum evento Ou mapa novo no AQ3D Eu ia lá, cumpria tudo Depois voltava e ficava mais uma ou duas semanas atrás da Midas Curse E pra continuar Eu já vou colocar aqui do ladinho da Midas Curse O Soulborn X Porque não tem como discordar Esse sim é um item extremamente difícil de se conseguir Tudo bem que tem algumas almas abençoadas pelo RNG Que conseguem duas, três, né? Teve até um amigo meu que conseguiu duas numa madrugada só Pelo amor de Deus É muita sorte, né? Mas vai A dungeon não é tão difícil de fazer Se decorar as salas que tem baú Dá pra conseguir encontrar uns baús raros até que bem rapidinho Teve uma época que eu passei bastante tempo farmando E eu consegui encontrar um baú raro a cada 40 minutos em média E tem uma coisa que eu protesto há algum tempo Que é sobre a classificação do Soulborn X Ele é classificado como um item incomum De corzinha verde E eu acho que ele deveria ser um item lendário Assim como a King's Ransom que começou essa tier list no extremamente difícil E também como a Frogsard at my head Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Tá ali embaixo esperando o lugarzinho dela na lista A Midas Curse até que tá ok como um item épico, né? Mas o Soulborn, comum e comum, pelo amor de Deus Tudo bem, a gente pode lembrar que quando ela chegou no jogo Lá nos seus primórdios Ela era vendida na loja do gás em Battle.1 Era facinho de conseguir Inclusive lá vendiam umas espadas que hoje são permanentemente raras Não sei, quem jogou no Alpha me corrija aí nos comentários Mas vamos continuar agora com a Hunter Stake Que eu vou colocar como até que é tranquilo Sei lá, eu tô meio dividido Eu não sei se eu coloco ela aqui ou na pode levar algum tempo Mas acho que eu vou deixar ela no até que é tranquilo Porque não é uma dungeon difícil de fazer Fica numa caverna lá em Darkovian Forest E não tem uns monstros muito chatos de matar É só ficar passando pela dungeon Você não tem risco nenhum de morrer praticamente Chega no boss e já tem a chance de conseguir ela Ih, gente, agora chegou um item que é meio que polêmico Tem gente que concorda comigo que isso é um item raro E tem gente que já discutiu dizendo que não é A Leaf Tunic E eu vou dizer por que que de algum tempo pra cá Eu venho considerando ela um item raro Alguns meses atrás, um player foi no Twitter e perguntou Se tava mais difícil conseguir a Leaf Tunic Porque ela tava precisando lá pra completar um set ou sei lá E a Gleasel, que é uma das pessoas mais simpáticas da Artics Entertainment Foi lá com todo carinho e respondeu que sim O drop rate da Leaf Tunic foi extremamente reduzido E eu já senti isso Até porque a gente dropava antes ela o tempo inteiro Antes, inclusive, da Mother Hand ter o seu nível escalado ao nível que a gente tá, né? E desde que isso aconteceu, eu só consegui dropar ela uma vez algumas semanas atrás Então eu vou colocar ela aqui no U até que é tranquilo Porque a Mother Hand não apresenta um risco muito grande pra ninguém Pelo menos a ninguém que esteja lá pelos seus níveis 30 ou 31, né? Mas enfim, vamos continuar A gente tem agora a Traveler's Pack Que é a minha próxima ambição depois da Doom Reaper Tô tentando aprender, inclusive, os locais onde a gente encontra os baús Lá no Livingstone Alcove Que agora fica na região de Hertwood E isso é estranho porque os baús de lá ainda tem o nome de Greenguard Então não sei Talvez eles atualizem isso, mas eu acho bem difícil E eu vou colocar ela aqui no Pode Levar Algum Tempo Porque ela só dropa dos baús raros dentro dessas dungeons E pelo menos desde que eu comecei eu não tô tendo muita sorte pra encontrar eles Continuando a nossa lista, temos aqui a minha queridinha do momento A espada que levou embora o meu final de semana A Doom Reaper Não vou soltar essa espada tão cedo E eu vou colocar ela junto com a Traveler's Pack No Pode Levar Algum Tempo Porque ela também só dropa dos baús raros E é uma dungeon que tem algumas salas com alguns segredos pra encontrar os baús Então exige também um pouco de experiência E agora nós chegamos a mais um item que merecidamente se encontra classificado como lendário A Frogs Art at My Head E deixa eu ver, considerando que A dungeon pra pegar ela fica em Green Guard Forest E os Frogs Art que a gente mata lá só com tiro, né? A gente usa a classe pirata, chega lá e encontra já o boss pra tentar dropar ela Então eu sei lá, não vou colocar ela no extremamente difícil Porque não é uma dungeon chata de se fazer E vou deixar ela aqui no Pode Levar Um Tempo Por conta do seu drop rate Eu cheguei a ver na wiki do AQ3D E se eu bem me lembro é 0.02% Portanto 0.01% a mais que a MyDash Curse Se eu não estiver enganado Eu ainda não tô certo se a MyDash é 0.01% ou 0.001% Me confirmem aí nos comentários, ok? E pra seguir a nossa tier list A gente tem a X-Videos Stars Dispenso comentários sobre o nome dessa arma Dispenso comentários sobre o nome desse boss Porque a piada já tá saturada Pelo amor de Deus E eu vou deixar ela aqui no Até Que É Tranquilo Porque o X-Videos já é um boss ultrapassado, né? Não tá mais sendo tão difícil matar ele O nível 31 tá aí, né? Daqui a pouco a gente vai chegar aí pelo nível, sei lá, 32, 35 E vai ficando cada vez mais fácil matar o X-Videos E se a gente chega lá e tem uma equipe de 3 a 5 pessoas Fica bem mais fácil, né? Então vou deixar ele aqui no Até Que É Tranquilo E agora a gente tem a Vampiric Visad Eu peguei ela enquanto tava sendo legal farmar gold Lá nas dungeons de Darkovia, né? Nos esgotos de Darkovia Então meio que eu nem senti o farm, né? Foi meio que consequência conseguir ela E eu vou deixar ela aqui no Pode Levar Algum Tempo Porque primeiro que eu não sei qual é o drop rate dela Segundo que os boss pra enfrentar lá Um deles não é tão rápido pra matar E o outro tem uma certa mecânicazinha Então sim, pode levar um tempo pra você conseguir a Vampiric Visad O penúltimo item da nossa lista é um dos mais humorados Um dos mais engraçados e um dos meus favoritos A Necro Hand Hat Esse item aqui, estranhamente você tem 100% de chance de conseguir ele Como assim, Huart? É 100% de chance de dropar e é um item raro? Sim, porque o boss que dropa ela tem 1% de chance de spawnar No final da Shadow School Tower Que é a Dark Necrohancer Como eu mostrei no vídeo anterior Eu tenho 3 Eu tinha 5, mas eu acabei apagando um bocado E eu tô recoletando elas Porque com esses rumores De que vai vir o Weapon Fusil Já saíram até alguns prints mostrando como vai ser isso Vai ser legal a gente fundir alguns itens raros, né? Então eu tô tentando conseguir eles de novo Pra fazer uma Mega Necro Hand Hat, quem sabe? E eu vou deixar ela aqui no Pode Levar Algum Tempo Primeiro que porque o boss tem 1% de chance de aparecer Mas se você for lá pra farmar o Soborn e chegar no final da Dungeon Consequentemente em algum momento você vai chegar a encontrar a Dark Necrohancer É só questão de paciência mesmo E por último, a Red Dragon Plate Eu vou deixar ela aqui no de boa junto com a Wicked Joke Porque você sozinho, estando ali pelo seu nível máximo Você dá 3 porradinhas lá no Valek E ele já morre E você já tem a chance de conseguir a sua Red Dragon Plate Não é nada complicado, tá? E é isso, pessoal Essa é a minha Tier List Volto a dizer Aqui não tem todos os itens raros Obviamente, senão essa lista ficaria gigantesca Então eu trouxe apenas os mais populares Os mais procurados da galera E agora eu quero saber a sua opinião Deixe aí nos comentários se você concorda com essa lista Se você mudaria algum item de lugar E coloque também outros itens que eu não citei aqui Sejam eles extremamente difíceis de conseguir Seja por levar um tempo pra que você possa ter eles Aqueles que até são tranquilos E os que vai, são de boa de pegar Eu fico por aqui E eu espero ver você no próximo vídeo Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí